Hoje é pirocada na chota e no cu Hoje é pirocada na chota e no cu Hoje é seu aniversário Um dia especial Vim trazer o meu presente pra você Ai que bosta Que bosta velho Sumiu a cabeça do cara Meu Deus esse jogo tem pra onde ficar mais porco cara Sumiu a cabeça do cara Isso vai acontecer de novo Olha ali Olha ele se quebrando todo ali Que bosta de jogo O bicho não vai sair dali Os zumbis vão ficar parados ali Olha mano Hoje é pirocada na chota e no cu